Bom dia, está se discutindo aí o voto auditável, a gente está preocupado com aquele momento do voto na urna eletrônica, a possibilidade de a gente conferir os votos que foram depositados na urna eletrônica, se houver alguma dúvida pelo comprovante. Agora tem uma segunda etapa, que é tão importante quanto a primeira, a apuração dos votos. Eu lembro que a corte alemã decidiu que não tinha essa história de apuração digital porque a apuração tem que ser pública, transparente e acessível a qualquer cidadão e não hermética e acessível apenas aos iniciados no mundo digital. Como a contagem de votos não é um ato, digamos, jurídico, é um ato administrativo do Estado brasileiro, está se enquadrando nas exigências constitucionais que falam em publicidade, transparência. Tem que ser transparente também a apuração dos votos, para saber como eles são apurados. É preciso que a gente pense a respeito disso e vamos tornar mais aberto, mais transparente e mais confiável o nosso voto. Não apenas aquele voto que a gente deposita, mas também a soma dos votos para saber se o voto que você põe e que pode ser decisivo numa eleição, aliás, sempre é decisivo, porque se você votou em alguém que ganhou, foi o seu voto que fez ele ganhar. Todos os outros foram sobra, não é verdade? Então, temos que pensar nisso. Outra coisa que a gente precisa pensar é nessa CPI, bendita transparência. Ela poderia ser uma CPI sigilosa, portas fechadas, e não havia razão de ser, ela nem sairia, porque o objetivo é fazer o palanque, com o olho na eleição do ano que vem. Mas só que o palanque está servindo também para expor senadores. Nesse fim de semana eu conversei com muita gente e eles acompanharam, a gente que acompanhou os depoimentos da semana passada, e verificaram que, por exemplo, Ernesto Araújo e o general Pazuello foram muito superiores em argumentação, em raciocínio, do que muitos senadores. As diferenças de sinapses e neurônios foram abismais. A gente, às vezes, ficou pensando que tinha algum problema mental em senadores, e isso está pegando muito mal para eles. Essa exposição. Eles estão se abrindo, se tornando mais conhecidos, e muitas vezes a consequência não é boa para eles. Talvez eles não tenham pensado nisso, no afã, na emoção que estraga tudo. Emoções estragam bastante. O general Pazuello e o ex-ministro Araújo foram modelos de racionalização em cabeça fria, para responder com todos os dados que eles tinham. ao passo que alguns senadores, meu Deus do céu, o que a gente viu foi uma demonstração que deixa a gente preocupado com as condições de raciocínio, de lógica. Bom, vamos em frente. Por falar nisso, o senador presidente da CPI me deixou muito preocupado, inclusive pessoalmente. porque ele disse que vai fazer, pelo menos eu li no noticiário, que ele vai fazer um projeto de lei para criminalizar o ato médico de prescrever medicamento que não esteja cientificamente comprovado, não sei exatamente o que é isso, ou que não esteja na bula. Bom, eu já fiquei assustado pensando que o meu cardiologista possa ser preso, e eu ser preso como cúmplice dele, porque eu tenho tomado, já faz tempo, um remédio que é para manter a flexibilização, o funcionamento da válvula cardíaca, que pode, com o tempo, acumular cálcio, e uma vitamina está resolvendo isso. E é experimental, não é cientificamente comprovado, e está dando bons resultados. E assim acontece com centenas de tratamentos, centenas de tratamentos, que ainda não foram publicados na revista científica, etc. Mas é assim que funciona a ciência. A ciência vai experimentando com a anuência do paciente, o que dá certo e o que não dá certo. E é assim que a ciência descobre remédios, ou amplia o objetivo, a aplicação de certos remédios. Tem aí um remédio, por exemplo, que está se descobrindo que é quase um efeito geral sobre vírus. Não apenas um vírus, mas de várias doenças. Então eu fico assustadíssimo com isso. Porque eu quero continuar tomando essa vitamina, e eu não quero que o meu cardiologista esteja preso. Eu não sei de onde é que... Não pode ser verdade essa história do senador Omar Aziz, porque ele se tornaria cúmplice de uma maldade muito grande, com milhares, talvez milhões, de pacientes brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio, Jaraguá.